Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Como estão as coisas por aí? Como é que estão os seus negócios, as vendas? Conta pra mim. Vai rolar live agora com a Agência Rosa, o Furacão. Oiêê, tudo bem? Oi, tudo. Como você tá nervosa? Eu vou ser, assim, sincera. Ah, para. Para. Ah, eu sou tua fã, cara. Há muito tempo. Ai, que delícia, que mara. Olha, eu quero te agradecer por ter aceitado o convite da gente vir trazer um conteúdo legal aqui pro pessoal. Ô, Ká, se apresenta pra galera aí antes da gente começar esse nosso bate-papo. Tá bom. Olá, galera. Eu sou a Carol. A Agência Rosa é basicamente só eu mesma. Eugência. E hoje em dia eu tenho ajudado muita galera com lançamentos. Principalmente, é mais voltado pra curso, mas eu também tenho a galera, muita galera de negócio físico. Então, eu criei o método de guerrilha que é justamente pra você ter um altíssimo engajamento e usar esse engajamento pra conseguir vender. E eu já tenho alunos com resultados incríveis. Então, é isso. Ok. E por que chama a Agência Rosa? Então, quando tudo começou assim, eu já tinha intenção de falar sobre lançamento. Eu fui falando sobre lançamento de um jeito bem gradativo, porque eu sei que muita gente ainda não sabe o que que é e... É, muita gente aqui do meu perfil não sabe o que é lançamento. O que que é um lançamento? Tá, meu vizinho começou com esse barulho agora. Eu só tenho vizinhos barulhados. Muito, muito. E sempre na hora que eu estou gravando alguma coisa. O lançamento é uma campanha onde você realmente vai alavancar muito as suas vendas. E a gente tem os produtos perpétuos e os lançamentos que são picos de venda que a gente tem. Eu comecei tudo quando eu ainda era de engenharia, tipo, nada a ver com o mundo. E eu lancei um produto com, sei lá, eles são os maiores de Excel do país. E aí, eu entrei nesse mundo de lançamento e gostei muito. E aí, agora, eu ensino vários métodos para as pessoas. Para vender principalmente conhecimento, para vender curso. Isso. Exatamente. Gente, hoje ele não está bonzinho. Hoje não está bonzinho, entendeu? Então, quando vocês arrumassem um pacotinho, vocês lembram que choram. Eu não lembrava que chorava. Eu não lembrava que tinha dias que estava assim nojentinho. Hoje está nojentinho. Ô, Ká, eu sei que você... É aqui, gente. Para vocês verem o amor da vida da mamãe. Ó, ó, ó. As bochechas, ó. Assim vai me dar vontade de ter um também. Agora não, Ká. Calma. Deixa a pandemia passar. Ainda mais em não ver. Ah, com certeza. Conta para mim... Você preparou umas perguntas para poder fazer, para a gente guiar esse bate-papo aí. E vamos embora. O nosso propósito aqui com esse bate-papo é encurtar mesmo o caminho para vocês. É gerar o máximo de conteúdo de valor para vocês. Porque eu espero que a gente possa agregar muito aqui para vocês. Isso aí. Eu separei, assim, basicamente... Eu nem separei, assim, as perguntas que eu gostaria de fazer para você. Eu separei, realmente, as perguntas que eu sei que a galera tem como dúvida e você seria a melhor expert para responder. E aí, a primeira coisa... Mas por que você não me faz as perguntas que você gostaria de fazer para mim, né? Ah, porque eu quero ajudar a galera. Eu faço privado. Então, fechou. Fechou. Tá bom. A primeira coisa que muita gente pergunta, e aí... Tanto em relação ao lançamento e tudo mais, é o que necessariamente é uma campanha para começar, assim, a história? Para clarear tudo para todo mundo. Existem vários tipos de campanha, né? Campanha, eu costumo dizer que é um input. É aquele empurrãozinho que a gente precisa dar para que as pessoas comprem o nosso produto. Seja um produto digital, seja um produto físico, seja um serviço, seja o que for. Você precisa gerar input nas pessoas para elas comprarem. E sabe quando virou essa chavinha minha, cara? Lá atrás, chegou um momento que eu percebi que a gente vendia muito. No Black Friday, no Dia das Mães, no Natal. E eu fiquei me perguntando por que a gente não vendia aquela quantidade de vendas todo o tempo. Por que a gente não fazia aquele resultado em outros períodos do ano, tá? E foi aí que eu pensei, ah, porque para o Natal e para o Black Friday, a gente prepara uma campanha, a gente estrutura a data de lançamento, a data que começa, a data que finaliza. A gente se organiza melhor. A gente pensa melhor em como mostrar os produtos para as pessoas. A gente pensa melhor no conteúdo. A gente separa um valor para investir em tráfego. Então, existe toda uma estruturação maior para fazer o input. Para chegar para as pessoas e falar, oi, aqui, começou. Está aqui a campanha. É esse aqui, durante esse período, que você vai poder comprar esses produtos com essa vantagem. Ou que ele é um lançamento, ou que ele é uma novidade, ou que tem uma promoção com presente ou com desconto. Pois é, ainda tem isso, né? A galera acha que lançamento é só produto novo. Tipo, não! Não. Não mesmo. Principalmente quando fala em lançar em cursos, né? Lançamento para cursos é uma estratégia que foi... Aqui no Brasil, ela é patenteada pelo Ericko Rocha. Então, é uma estrutura, uma estratégia de venda que todo mundo conhece por aí como fórmula de lançamento. Sim. Enfim, a gente tem várias estratégias que a gente usa aqui. Para quem já quiser saber, o que mais tem convertido para mim em curso são os webinários, tá? Então, já fica o spoiler. E aí, Sá, você fala bastante sobre essa questão da gente investir em outros canais, além do Instagram, porque aqui a gente tem um terreno alugado. Coloca-se na cabeça das pessoas, pelo amor de Deus. Eu tento. Talvez o José consiga. Você consegue, José? Você consegue? Você consegue, José? Só se for o José para conseguir. O que acontece? Isso é um gargalo das pessoas hoje, né, cara? Sim, total. E eu, para mim, é muito claro que o Instagram não é meu. Para mim, é muito claro que o Instagram é uma mídia... Obrigada, filha. Tadinha. A Vitória está aqui movendo mundos e fundos para o José ficar calma. Para mim, é muito claro que o Instagram é uma mídia que você pode, sim, usar para alavancar os seus negócios, que você deve usar para alavancar os seus negócios, mas não dá para ficar com a empresa toda só dentro do Instagram. Aí ele está olhando para mim, rindo. Se eu vou prestar atenção, não sei, cara. Não vou. Não vou. Ele está morrendo de... Depois de definir a cabeça, cara. Mas e aí no seu negócio, cara? Como é que acontece isso? O que as pessoas pensam sobre isso? O que você pensa sobre isso? Sobre concentrar os negócios só no Instagram? Olha, eu acho péssimo, assim. Até porque, geralmente, o meu boom de vendas é quando eu envio os e-mails, é quando eu disparo os e-mails. O canal que tem convertido para caramba para mim também é o Telegram. Mesmo o meu canal no Telegram não sendo muito grande, ele ainda está iniciando, ainda assim ele já está convertendo muito bem. Aqui no Instagram, o que tem convertido muito para mim é os stories, que é uma coisa que as pessoas ignoram. Eu até falei para a galera no post de hoje que eu fiz um lançamento relâmpago só pelos stories e por e-mail. E aí eu consegui fazer em 24 horas R$7.000,00. Nossa. Então, assim... Pessoas, se convençam, pelo amor de Deus. E aí, assim, eu não uso só o Instagram. Não mesmo. Principalmente porque aqui a gente está muito suscetível a mudanças de algoritmo o tempo todo. Regras totalmente malucas que bloqueiam o seu perfil. Ou que te deixam bloqueado durante um certo tempo. Então, assim, se eu depender só do Instagram, se eu não tiver a minha base de leads ali, eu estou ferrada se algum dia, sei lá, se algum dia o Mark resolver que o meu perfil não está seguindo mais alguma regra que ele vai inventar. E aí? E ele muda as regras e o pior. A gente não sabe das regras, né? Esse é o pior. Exatamente. O pior é a gente não saber das regras. Tem uma pergunta aqui muito legal. Eu acho que, no fundo, as pessoas não pensam no futuro. Por isso elas acreditam que tudo pode acontecer aqui no Instagram. Conta pra gente. Pois é. É porque é igual... Tem muita gente que agora fica se perguntando sobre o TikTok e acha que, ah, não, o TikTok só tem adolescente. Só que as pessoas não pensam primeiro que, tá, pode até ser que tenha muito adolescente hoje, mas essa galera vai crescer e essa galera vai continuar no TikTok. E se você ficar meses, assim, no TikTok, consumindo conteúdo, meses que eu digo que é o tempo suficiente pra você ver realmente e entender como funciona a plataforma, você vai ver que não tem só adolescente. Já tem marcas ali marcando presença. E muito bem, assim, sabe? E o TikTok, ele tem um alcance absurdo orgânico. Então, por isso que a gente tem que estar sempre atento e partindo pra cima. Não adianta ficar aqui no Instagram, ah, porque aqui tá dando certo, não sei o que, então não vou fazer outra coisa. A galera acha que usar as listas de transmissão de WhatsApp, Telegram e e-mail dá muito trabalho, é muito difícil, não converte, ninguém lê. Então, gente... É. Eu falo que tudo é muito um conjunto, né? Não é uma coisa nem outra. Por exemplo, hoje aconteceu uma coisa muito bizarra comigo. Eu tava procurando umas roupas pra poder comprar, que eu vou fazer uma sessão de fotos, e eu queria uma roupa de tal modelo, né? E aí comecei a buscar, e aí tinha alguns perfis aqui no Instagram que eu já tinha visto, e aí eu entrei em contato. Aí fui comprar pelo WhatsApp, um sacrifício, aí ver, ai, tem esse tamanho, aí esse modelo não tem o tamanho, aí a calça não combina, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí, eu falei com ela, por que você não tem um site? Na hora que eu perguntei, aí ela falou, caraca, eu sou sua aluna. Eu falei, e por que você não tem um site? É porque tem vezes que você... É tipo, é uma coisa do inferno, porque pra você conseguir... Primeiro que você manda mensagem pra pessoa, nem sempre ela te responde, porque ela não coloca preço, não coloca informação, não coloca nada. Aí ela já não te responde, a gente responde três dias depois, você nem lembra mais daquilo. Perde o impulso, né? Exato. É muito bizarro isso. E aí, esse é um dos grandes... Eu falei com ela, por que você não tem um site? Ela falou, sabe, porque eu sou sozinha. Eu acho que muitos empreendedores também não crescem o quanto deveriam crescer por serem sozinhos, sabe? Por não ter coragem de contratar as pessoas. Exatamente. Foi como agora, essa semana, eu queria muito fazer um filtro. Só que assim, eu não tenho o menor tempo de sentar e ver como fazer um filtro. Eu contratei uma pessoa, eu paguei por esse filtro. E as pessoas não têm essa iniciativa, sabe? O pessoal não quer investir em conhecimento, não quer investir em contratar outras pessoas. Aí fica só nessa objeção, tipo, ah, não, eu sou sozinha, não sei o que fazer, e fica naquele vitimismo, assim, e não vai pra frente. E não evolui. E essa falta de evolução, né? Essa falta de ação que faz com que as pessoas não tenham o resultado que elas gostariam de ter, que faz com que elas não vivam o que elas nasceram pra viver. Tem muita gente vivendo, Carl, que dá pra viver, sabe? E não faz o que nasceu pra ser. Exatamente. É bem isso mesmo. Cara, e olha, quando eu comecei realmente a dar aula, que aí eu dava aula na época que eu ainda tava na engenharia, dava aula de AutoCAD. Cara, eu saí da empresa que eu trabalhava com a mão na frente e a outra atrás, confiando que aquilo ia dar certo. Sabe? E deu, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Mas não foi isso, não foi isso, foi muita gente no processo. Eu perdi um bom dinheiro por causa dessas pessoas. Perdi, né? Foram investimentos que eu fiz ao longo do processo. Não tinha como achar que eu sou super mulher e fazer tudo sozinha. Verdade, verdade. O que mais, Ká? Traz mais assunto aí pra gente botar na roda. Então, quando a gente tava falando sobre campanha, assim, pra tirar um pouco do lúdico, como que você resumiu? É claro que não dá pra gente falar isso numa live, mas assim, quais seriam os passos básicos que você definiria numa campanha de negócio físico, assim? Os negócios digitais, a gente... É, uma campanha de negócio físico, uma campanha pra vender produto, uma campanha pra vender essa garrafa aqui, tá? O que que eu faria? Então, a primeira coisa é definir o objetivo dessa campanha. Porque existem campanhas que elas são para vender, existem campanhas que elas são pra engajar, existem campanhas que elas são pra... pra você valorizar os seus clientes. Então, tem vários tipos de campanha. A gente tem, Ká, na nossa empresa dois tipos de clientes. O cliente interno, que são os nossos colaboradores, e o cliente externo, que são os nossos clientes que compram e pagam. E por que que a gente tem que tratar os nossos colaboradores como cliente interno? E a gente cuidar bem deles, inclusive. Porque, primeiro, se a gente não vende a ideia da campanha, se a gente não vende a campanha pro nosso cliente interno, primeiro, pros nossos colaboradores, entenderem o que vamos fazer, entender como vai ser feito, e, principalmente, qual o objetivo daquilo ali, a gente não consegue ter o resultado que a gente espera. brigar também. Por quê? Por quê? O seu cliente vai ligar no SAC pra saber de alguma coisa, e aí o atendente não sabe. Seu cliente vai ligar no Instagram, vai entrar em contato no Instagram pra saber de uma informação daquela campanha, e seu colaborador não sabe. Então, essa comunicação de cliente interno, de cliente externo, é o primeiro passo pra ter sucesso numa campanha. Segundo passo é definir ali o objetivo daquela campanha. Ah, vou vender. Beleza. O que é que eu vou vender? Qual é o período que eu vou vender? Uma campanha, ela precisa ter um espaço de tempo. E existem vários tipos de campanha. Tem campanha que ela é instantânea, tem campanha que você precisa fazer uma antecipação, tem campanha que você pode simplesmente fazer hoje uma campanha e, por exemplo, tem campanha que você não pode fazer antecipação porque ela mata a venda da semana. E existem outras campanhas que você deve fazer antecipação. Então, tem vários passos dentro do propósito da campanha. Aí você selecionou os produtos, você vai definir essa campanha de desconto, é uma campanha de lançamento de produto, é uma campanha de quê? Então, tudo isso você define e começa a trabalhar. Aí vem o quarto passo. Como eu vou... Quais canais de mídia eu vou... O quarto passo seria quais canais de mídia eu vou utilizar pra divulgar essa campanha? Vou usar Instagram? Vou usar como? Vídeo? Stories? IGTV? Vou fazer live? O que eu vou fazer? Ah, vou usar e-mail? Vou usar WhatsApp? Quais canais de mídia você vai utilizar pra campanha? E tudo isso você organiza com antecedência só pra chegar na semana da campanha e você executar. Então, esse... Aí eu acho que vem um grande erro das pessoas, né? É só elas assim, ah, vou fazer uma campanha hoje. Aí tem que fazer um e-mail. Ah, não sei o que fazer no e-mail. Aí tem que postar. Ah, eu não sei o que postar. Aí tem que fazer uma live. Ah, meu Deus, o que eu vou falar na live. E aí não sai. Tipo, posta quando lembra. E aí não sai e não tem o resultado que gostaria de ter, entendeu? Tem zero planejamento. Tem uma galera aqui perguntando sobre essa questão da antecipação do lançamento. Cara, é... Eu gosto muito de utilizar na Francisca Joias a antecipação. A gente utiliza em tudo, tá? Então, a gente faz muita campanha de presente, muita campanha de desconto, muita campanha de bônus e a gente avisa para os nossos clientes. Eu mando um e-mail para o meu cliente escrito assim não compre hoje. E quando eu mando para o cliente não compre hoje, cara, ele abre o e-mail para ver o que que eu vou fazer amanhã. e aí ele já fica com aquilo ali para poder fazer e lá amanhã vem a campanha ver o que que eu estou indo mostrar para eles, entendeu? Só que tudo é bem planejadinho, né, cara? Porque sem planejamento não dá, né? Sem copy, sem planejamento é impossível. Não tem como ter sucesso em campanha, gente. Impossível. E aí eu recebi uma dúvida também que foi sobre como usar, assim, a campanha para conseguir botar para fora as peças encalhadas. Nossa, isso é muito massa. A gente faz muito com as nossas alunas que é o seguinte. Primeiro, deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe por que que as lojas encalham as peças? Porque o dono da loja enjoa das peças. Porque com o Brasil desse tamanho, você acha que já mostrou essa peça para todo mundo? não mostrou ainda, entendeu? Faz sentido, cara? Total. Você não acha que faz total sentido? Se a pessoa está com um produto encalhado na loja é porque ele é ruim de marketing. Porque com certeza ele não mostrou aquele produto ainda para todo mundo. Então começa aí. O primeiro ponto é entender se o empreendedor está virando um comprador ou se o empreendedor está virando um... Sabe quando ele vira comprador é que ele passa o dia no Instagram olhando as redes sociais de todo mundo olhando os Instagrams de todos os concorrentes e fica correndo atrás do produto que o concorrente tem e acha que ele só vai vender e acha que ele só vai vender que ele só vai ter sucesso se ele tiver exatamente o produto que o concorrente tem. Aí ele vira um comprador. E aí os fornecedores dele constantemente estão oferecendo produtos novos ele está constantemente comprando ele compra sem organização sem usar inteligência então ele compra um monte de produto de qualquer jeito e aí o que acontece quando compra um monte de produto de qualquer jeito? Ele vai comprando o carro e esses produtos eles não conversam entre si sabe? Esses produtos eles não têm sinergia não dá nem para fazer uma campanha e aí ele não vende ele não vende esses produtos ele enjoa desses produtos e ele acha que dar desconto vai resolver o problema estoque parado não resolve dando desconto a primeira maneira de revender estoque parado é se apaixonar de novo para esse estoque fazer novas fotos fazer novos conteúdos postar novos conteúdos nas redes sociais com esses com esses produtos colocar eles dentro de coleções trazer uma nova repaginada para eles dar sugestões das pessoas como utilizar aquele produto como vestir como combinar e não necessariamente dando desconto e assim você consegue trazer as peças que estão paradas para junto de outras peças que vão ser lançadas no seu site no seu WhatsApp nas suas vendas e você consegue escoar essa mercadoria perfeito trazendo um pouquinho não de encalhado mas nessa questão de que você falou sobre dar desconto e tudo mais eu vejo que para a área da galera que vende infoproduto que vende curso mentoria e tudo mais também tem muito esse problema o pessoal acha que o pessoal fica fazendo quase um leilão às avessas para ver quem está cobrando mais barato naquele nicho e aí assim eu já tive a experiência de cobrar um ticket baixo e a qualidade das pessoas que vinham não era legal o pessoal não ia adiante o pessoal não aparecia nas sessões de acompanhamento o pessoal não colocava aquilo em prática então eu decidi que eu tinha que selecionar melhor as pessoas que iam entrar no método e aí eu não simplesmente aumentei o preço eu fiz uma coisa assim que realmente fosse mudar a vida da pessoa que fosse adquirir aquele produto e cobrei um preço que trouxe muita gente qualificada tem muita gente que está tendo muito resultado o preço seleciona muitas vezes a gente acha que vender barato é melhor só que quanto mais barato você vende menos percepção de valor as pessoas têm né exatamente e aí quando a gente vende um produto mais caro quando a gente coloca um produto mais caro no mercado as pessoas automaticamente acham que é caro é bom parece que liga uma chavinha aqui é caro é bom é barato não sei não tenho medo não deve prestar não não é assim? sim já era uma objeção tão grande que é uma das piores para você quebrar sabe? então assim eu senti que depois que eu fiz um produto assim muito enxuto e bem assertivo e melhorei muito a minha linha historial é a galera veio muito mais engajada para aprender a galera não falta as sessões de acompanhamento a galera está produzindo muito resultado é eu estou vendo até a Vân ela está aqui na live a Vân ela fez um um lançamento assim com uma semana depois de ter comprado o curso e ela vendeu 35 vagas do treinamento dela nossa que legal pois é e foi e ela disse que foi o primeiro lançamento que ela fez totalmente sozinha e foi um dos melhores então assim veio uma galera realmente sedenta para o resultado então é outra coisa e eu falo eu tenho uma mentoria inclusive está com matrículas abertas a gente está selecionando a gente fala muito que mentoria isso não é pagou entrou é um processo é um passo a passo a gente pega na mão mesmo e não dá para você trazer todas as pessoas para dentro da mentoria porque infelizmente nem todo mundo está preparado simples assim e aí a gente está no processo de seleção o investimento da mentoria hoje é 15 mil à vista tem muita gente que fala assim mas é muito caro mas é para ser caro porque quando é caro você já seleciona as pessoas que estão no ponto de escala do negócio você já pega ali as pessoas que querem crescer o negócio exatamente é a galera que vai ter mesmo resultado que está afim não é aquela galera que está querendo fórmula mágica coisa pronta que você dê tudo mastigado sabe é o pessoal que está afim realmente de estudar e de te cobrar mesmo ainda tem isso quando a gente cobra um ticket mais alto a nossa entrega é maior também deixa eu te fazer duas perguntas a primeira é quantos anos você tem você se importa em falar? 25 vocês viram gente 25 25 tem gente que vai falar que é muito nova mas eu só queria te dizer que você me deixa cheia de orgulho com 25 anos já está fazendo tudo isso e a segunda pergunta é quais dicas de engajamento você dá para a gente aqui hoje? Ih, olha engajamento é um papo polêmico porque tem gente que gosta de falar que engajamento não paga boleto não sei o que aí quando você vai ver o curso desses gurus que falam que engajamento não paga boleto o curso deles fala sobre engajamento então é assim eu gosto muito de tirar da cabeça das pessoas essa coisa do muita gente que estuda marketing acha que em marketing só tem charlatão e tudo mais então precisa até que eu me identifico muito contigo porque a gente faz aquela conversa aberta sem mimimi sabe é isso aqui mesmo e pronto e dane-se entendeu então cara para o engajamento o que que ajuda demais é primeira coisa é você parece clichê porque muitas vezes a gente fala sobre isso muita gente fala sobre isso mas é conhecer o teu público o que a gente chama tecnicamente de persona isso é vital não adianta você fazer qualquer não adianta você nem começa se você não tiver feito esse estudo nem começa é que aí realmente você mapear os interesses dessas pessoas é quais são os maiores desejos frustrações e dificuldades técnicas também é existem alguns hackzinhos para você conseguir achar essas informações então tem o site Answer the Public eu acho que está lá nos meus stories gente não sai da live quando terminar vocês vão lá e eu coloquei numa caixinha de perguntas esse site que ele é ótimo para você ver os interesses das pessoas é outra coisa que ajuda muito é você ir no YouTube e ver comentários assim de vídeos relacionados com o seu nicho então por exemplo para a galera que tem loja de moda feminina vai nas influenciadoras de moda e vê o que a galera comenta que tem a ver com com o teu com o teu nicho com o que você está vendendo e a partir daí eu separo o conteúdo em três categorias principais que é o informativo o compartilhável e o interativo o informativo é aquele onde você vai ajudar a pessoa então se você tem uma loja feminina você dá a dica de como combinar peças 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 coringa esse tipo de coisa assim eu até falo muito para as minhas alunas quando você tem ali a sua loja você tem que mergulhar no universo daquele do teu negócio então você tem que estudar aquilo não adianta você eu dou sempre um exemplo porque assim eu sempre fui bem nerd então se eu fosse abrir uma loja de roupa por exemplo e eu abrisse uma loja de balada uma loja de roupa de balada que eu já tive aluna que tinha esse nicho não ia fazer nenhum sentido eu nunca ia conseguir produzir conteúdo para isso então eu acho que esse também é um grande erro da galera o pessoal entra para um negócio porque sei lá apareceu uma oportunidade ou qualquer coisa assim o Lano falou que estava ganhando dinheiro vou fazer igual o Fulano está fazendo isso exatamente só que aquilo não é uma verdade para ela então ela nunca vai ter facilidade de produzir conteúdo para aquilo aquilo nunca vai ser real para ela e eu vejo muita 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 gente com esse problema e aí esses seriam os conteúdos informativos os conteúdos compartilháveis é quando você coloca ali você bota a pessoa para ela se olhar no espelho e você mostra para ela a dor dela para ela encarar e falar caramba eu sinto isso eu já senti nunca percebi então eu tive uma aluna por exemplo que ela tinha uma loja de plus size e ela chegou para mim e falou assim Carol a minha loja vai ter um valor as peças vão ter um valor mais alto porque a peça vai ter uma qualidade maior só que eu não sei como mostrar isso para as pessoas e as pessoas entenderem o valor aí eu falei para ela olha quer dizer você já viu a situação de quando por exemplo você está assim meio acima do peso você compra uma calça e aí você anda o dia inteiro com aquela calça e a calça foi barata de má qualidade principalmente calças legging e aí ela fica cheia de bolinha dentro da coxa então essa é uma dor forte que a pessoa vai ter e que de repente ela nem se deu conta e aí você vai dizer olha as minhas roupas vão ter uma qualidade tão grande que você não vai passar por isso você pode pesar o quanto você quiser você não vai ter esse problema então isso daí já ia as pessoas iam olhar e já iam perceber valor então ela ia conseguir fazer um post compartilhável e ia conseguir imprimir valor no produto dela ou quando você vai numa loja e você não encontra roupa com aquela modelagem porque as lojas de departamento são péssimas nisso você pega uma calça que é sei lá 44 e ela parece que é 38 então aí você já conseguiria imprimir valor no teu produto e você conseguiria fazer uma postagem uma publicação compartilhável onde as pessoas iam se identificar e iriam compartilhar porque elas ou iam achar engraçado ia produzir alguma sensação ou de revolta eu faço muitos posts de revolta que é tudo que as empreendedoras odeiam ouvir dos outros então esse tipo de post meu tem muito compartilhamento e isso aumenta muito o meu alcance orgânico e o outro tipo de post que realmente é aquele que o engajamento vai lá nas alturas são os interativos que você faz direto a Sabrina por exemplo ela faz lá na Francisca sobre composições das joias e para as pessoas votarem qual elas gostariam eu já vi depois que eu comecei a postar muito sobre isso muitas maquiadoras que me seguem fizeram qual tipo de make você prefere aquela mais rebocão ou aquela mais básica então esses três tipos de conteúdo eu compartilhava o informativo e o interativo quando combinados então você não focar em só um tipo quando você combina e intercala eles na sua linha historial e focado na sua persona é só sucesso explode tem uma colocação muito boa aqui deixa eu colocar mulher de negócio ponto marketing colocou o problema é que quando se fala de engajamento e seguidores as pessoas focam só em números mas na real engajamento que vende é focar nas pessoas e ajudar elas você concorda? ah, total óbvio porque principalmente que quando a gente começou essa conversa eu falei você tem que ter um estudo de persona senão nem adianta então não adianta você ir num perfil por exemplo e ver assim caramba esse post aqui engajou pra caramba pra essa pessoa que, por exemplo se eu for em algum perfil de marketing que seria mais ou menos o mesmo nicho e eu vi caraca esse aqui engajou pra caramba então eu vou fazer alguma coisa na mesma linha só que não necessariamente vai funcionar pro meu público porque o meu objetivo é atrair pessoas que estão afim de aprender sobre lançamento por exemplo e aí não vai ter nada a ver sabe ou eu vou atrair pessoas erradas ou as pessoas que estão no meu perfil já esperando aprender ou ver sobre determinado conteúdo não vão entender nada então aquilo por isso que realmente eu acho que fica até meio redundante a gente falar isso porque realmente quando a gente fala que a primeira coisa que a gente tem que fazer é estudar a persona é justamente isso eu falo assim para as pessoas terem bem noção do que é estudar a persona é como se você fosse sem persona você é o rambo o rambo é o que? aquele cara que sai atirando para tudo que é lado e qual o problema de sair atirando para tudo que é lado? você não tem álcool você gasta um monte de munição não atinge exatamente o que você quer você precisa de muita força você precisa sair quebrando tudo e com muita força e matando tudo e fazendo tudo e desbravando tudo então quando você não tem persona é o ramo e quando você tem persona é como um sniper o que é um sniper? é um atirador de elite é aquele que vai com uma bala pum acerta exatamente o que ele quer com uma munição só ele com menos tempo com uma só munição ele vai e atinge exatamente o ponto que ele quer então quando você tem persona você é um sniper quando você não tem persona você é um rambo e agora a galera que está aqui deixa eu saber de vocês você é rambo ou você é sniper? você é sniper, né Kai? eu sei que você é sniper sim e no seu público, Kassi você acha que tem mais sniper ou mais persona? tem mais rambo desculpa muito mais mais rambo muito mais eu vejo assim até pelas dúvidas que a galera manda sabe ainda tem muita gente que que acha que tipo assim você vai fazer alguma ação milagrosa no Instagram e da noite pro dia você vai ter 10 mil seguidores e 1 milhão em vendas ou qualquer coisa assim sabe as pessoas não conseguem enxergar o processo que isso é o tempo que isso leva e que precisa de técnica você precisa de técnica você precisa de muito estudo eu falo até pra galera ah, pessoal ah, eu não tenho dinheiro agora pô você tem uma série de profissionais que disponibilizam conteúdo gratuito você tem livros que não são tão caros então assim quando eu não tinha grana nenhuma pra estudar em cursos e tudo mais eu comecei comprando um monte de livros eu tenho uma coleção de livros então eu ia lá no metrô ainda trabalhando pros outros e estudando como trabalhar pra mim demais a galera falando que eu sou Rambo no momento mas eu tô correndo querendo virar sniper olha só que massa muito massa o K o que mais? traz aí mais tema pra gente a gente ainda tem mais 20 minutos aqui cadê teu papelzinho? cadê teu papelzinho? o teu trabalho o papelzinho, gente ela é a rainha dos papelzinhos ela é ótima nisso muito papelzinho tudo aqui é ultra mega power planejado assim acho que a única parte boa da ansiedade é isso porque você se planeja tanto com medo de que as coisas deem errado é isso o teu trabalho com influenciadoras é muito muito forte e eu queria muito que você falasse um pouquinho sobre isso e aí assim no sentido do tipo tem muita gente que acha ah não eu vou pegar a influenciadora tal porque ela tem muitos seguidores e ela vai me trazer um monte de seguidores e aí eu vou vender pra caramba e esse vai ser o xing da questão cara é a mesma a mesma história de ser Rambo e Sniper sabe primeiro o influenciador que quando você seleciona o influenciador pra trabalhar na sua vida na sua empresa nos seus negócios é um relacionamento você tem que ter um influenciador que ele se conecta com a sua marca que ele tem os mesmos valores que você todo mundo aqui viu recentemente o caso da Gabriela Pugliese eu nem sei se ela já voltou pras redes sociais e o Péco eu gosto de seguir ela moça eu acho ela legal sabe eu gostava do filtro dela de sardinhas eu fiquei muito triste porque agora não tem mais ela não voltou ainda? eu acho que não eu não stalkeei mas eu adorava a Gabriela Pugliese eu acho ela genial eu acho ela inteligentíssima ela se destacou em um nicho ela é uma ex-gordinha ela vive a história dela mesmo entendeu? ela tem vários empreendimentos até construção ela tem sociedade em lojas de roupas fitness ela tem sociedade na Velocity aquela academia de bike sabe? então ela é uma super empreendedora é uma mulher super visionária e foi totalmente impactada por um mau posicionamento no momento que todas as marcas que tinham conexão com ela tiveram que se posicionar olha que bizarro todas as marcas que tinham conexão com a Pugliese tiveram que se posicionar então quando você seleciona um influenciador você tem que ver também se as atitudes daquele influenciador tem a ver com o seu negócio tem uma conexão com o seu negócio esse é o primeiro ponto o segundo ponto é eu falo assim né quer você na fila do pão então se eu sou pequenininho eu tenho que ter influenciadores pequenininhos imagina uma pessoa com 100 mil seguidores uma marca que não tem site ainda que está se estruturando que tem pouco estoque fazer uma campanha com a Gabriela Pugliese o que vai acontecer? vai vir um monte de gente e ela não vai conseguir atender ela vai pagar muito caro e não vai ter o resultado que ela espera por quê? por não saber qualizar o seu tamanho versus as pessoas que você pode trazer para trabalhar com você uma dessas estratégias que eu ensino dentro do meu curso meu e como ensino a estratégia de crescimento é de cebola por que cebola? porque você vai crescendo em cápsulas de dentro para fora de maneira que você não se despenca de maneira que você não desmorona uma cebola ela não é toda arrochadinha assim rígida forte e ela vai crescendo de dentro para fora então qual que é o primeiro passo para quem é pequeno buscar um empreendedor é buscar empreendedores regionais é você sua primeira missão é ser a empresa sei lá vamos supor que você vende roupa é ser a empresa a empresa mais foda de roupa da sua cidade mesmo que você não tenha loja você tem que ser a mais reconhecida com mais seguidores com mais engajamento com as melhores fotos com os melhores produtos com as maiores vendas dentro da sua cidade mesmo que você não tenha loja segundo passo é você ser a pessoa mais foda da sua região e aí você vai trabalhar para ser uma pessoa foda da região depois uma pessoa foda da do estado entendeu? e assim você consegue estruturar a sua marca com pequenos influenciadores você mora onde hoje, Carla? então você foi falando e foi vindo na minha cabeça a Andresa Goulart porque eu estou morando aqui em Itajubá também Andresa Goulart é surreal nisso ela é maravilhosa nisso pois é quando eu fui quando eu vim para cá eu fui procurar os negócios locais assim porque aqui tem uma dinâmica totalmente diferente do Rio no Rio a gente tem um grande foco em grandes empresas aqui a gente tem o foco em negócios locais é totalmente diferente e aí eu fui investigar isso aqui para conhecer a galera daqui para ter outros insights outros visões e aí a primeira coisa que eu que eu encontrei a primeira influenciadora que eu vi foi a Andresa e ela faz isso muito bem por causa justamente que ela trabalha sabia que ela faz isso muito bem ela é a melhor da cidade ela é a melhor da região sim exatamente exemplo quem quer ter sucesso desculpa eu fui botar o José no carrinho quem quer ter sucesso em Itajubá e região com produto seja lá o que for tem que trabalhar com a Andresa Goulart e ela não é gigante exato entendeu só que ela é uma pessoa que ela tem um posicionamento muito forte na região e toda cidade tem uma Andresa Goulart entendeu exatamente você concorda exatamente total total eu já conversei até com pessoas aqui que conheciam ela sabe depois eu vi a live dela contigo eu fiquei nossa vou te apresentar você vai adorar porque ela é uma pessoa incrível uma pessoa maravilhosa é uma pessoa nossa e ela criou estratégias que ela realmente ela faz condições diferentes para as pessoas da região olha que massa isso e isso faz com que ela fique mais forte ainda exatamente eu vi aquela autorização para colocar nome nessa minha estratégia cebola de estratégia Andresa Goulart é perfeita ela é a personificação disso real 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 ok vamos caminhar para o fimzinho o José está dormindo aqui conta para mim uma dica que você dá para todo mundo que está começando hoje que não sabe o que postar que se vê perdido porque o seu o seu Instagram é incrível conta para as pessoas estratégias que elas podem aplicar no negócio delas olha a maior estratégia que eu usei desde o começo e aí isso pode ser usado para negócios locais também eu sempre gostei eu sempre gostei muito de fazer estudo de caso porque os estudos de caso eles dão uma visão mais didática para a pessoa então por exemplo quando eu falei sobre funil de vendas em vez de eu falar só sobre funil de vendas eu expliquei qual era o funil de vendas da Bruna Malheiros e da Francine para as pessoas enxergarem a diferença dos dois e conseguirem ver aquilo ali de uma forma cristalina e você pode fazer isso por exemplo se você tem uma loja eu vou dar loja de roupa de novo porque é o primeiro que vem na cabeça você pode dar por exemplo se você vende essas blusinhas assim mais mais casuais e tal você dá exemplos de repente influenciadoras pessoas famosas que usam aquelas peças ali da forma correta para inspirar a pessoa e aí depois você chega lá na sua campanha vendendo exatamente aquele produto então eu acho que isso me ajudou bastante eu sempre dou essa dica para os meus alunos porque realmente assim fica muito mais fácil das pessoas se conectarem com o teu conteúdo e enxergarem e clorarem de um jeito muito mais fácil eu acho que depois o outro ponto é realmente estudar persona não tem como fazer absolutamente nada sem isso realmente e aí depois que você fizer o seu estudo de persona você conseguir produzir conteúdo que vai engajar né então o conteúdo que vai engajar vai ser vital para o teu crescimento e aí depois você realmente sentar e estudar sobre as campanhas sobre lançamento enfim como a pessoa quiser chamar porque é isso que vai realmente te ajudar a ganhar o zinzinho acho que é isso Ok uma outra pergunta e para os stories eu sei que você se destaca super aí nos stories conta para a gente o segredo dos stories para os stories desbumbarem eu tenho que ficar fazendo stories de 10 em 10 minutos para o meu sempre ficar ali na frente como é que é isso? Então geralmente eu separo em alguns picos do dia então por exemplo quando eu abro caixinha de perguntas eu não respondo tudo de uma vez eu respondo um pouquinho no pico da tarde um pouquinho no pico da noite às vezes eu respondo algumas só no outro dia a gente sempre tem 48 horas para responder e depois some e aí o que eu fiz quando eu fiz o lançamento relâmpago eu já tinha prova social do curso então eu já tinha resultado para mostrar para as pessoas e aí eu fui tirando dúvidas relacionadas eu abri caixinha de perguntas fui tirando dúvidas relacionadas ao assunto do curso e aí em alguns momentos eu até brinco com as minhas alunas que foi tipo quando você está assistindo SBT e aparece aquele jequiti foi tipo isso porque em alguns momentos eu falava ah, isso daí eu ensino no método de guerrilha tudo isso fazer isso assim de um jeito bem estratégico durante cerca de uns cinco dias fez com que eu vendesse muito quando eu abri o lançamento relâmpago e eu abri o lançamento relâmpago só nos stories então quem só acompanhava o feed não ia saber que ele estava que as vagas estavam abertas por 24 horas tanto que teve gente que depois mandou mensagem e falou nossa, eu nem vi que você tinha aberto pois é aí eu vou pedindo sempre para as pessoas acompanhar os stories e outra coisa que eu sempre faço é linkar o conteúdo do feed nos stories então se eu estou falando sobre A no feed eu não vou falar sobre B nos stories eu encaixo os dois nossa, excelente ideia nem sempre e nem sempre eu apareço nos stories então assim claro que todo mundo sei lá pelo menos uma vez por dia eu dou uma aparecida assim nem que seja numa foto num vídeo rápido mas não precisa você fazer tudo isso sabe não precisa você ficar o dia inteiro aparecendo linda maravilhosa nos stories você pode usar e abusar de caixinhas de perguntas se você ainda tem uma audiência pequena você pode botar em texto mesmo e tem muita gente que diz para mim que adora quando eu coloco em texto porque elas tiram print e salvam então é legal você intercalar os dois e promover por último promover bastante interação nos seus stories porque quanto mais interações você promover então quanto mais enquetes você fizer enquetes criativas tá gente sem o sim ou não botar uma resposta criativa quanto mais interações você tiver mais o algoritmo vai te enxergar como um perfil relevante e vai entregar o seu conteúdo para mais pessoas Massa Ok só para finalizar uma coisa muito importante eu não sei o que você pensa sobre isso mas eu queria saber sua opinião você acha que tem que mostrar coisas pessoais? Então eu geralmente mostro algumas coisas mas sem ficar focando sobre a minha vida porque ninguém tá no meu perfil pra ver a minha vida então assim geralmente quando eu mostro alguma coisa ela tem um pouco a ver com o universo da minha marca então assim pela idade da galera que me acompanha eu sei que o pessoal vai tá ligado na série que tá estreando ou em alguma coisa assim e aí quando eu tô assistindo eu vou lá e mostro pra galera o que eu tô assistindo quando eu tenho algum produto novo aqui do meu setup dos meus equipamentos eu mostro pra galera quando eu fiz as minhas gambiarras pra fazer o fundo de gravação eu mostrei pra galera como que eu fiz o tutorialzinho então assim eu encaixo aquilo como um conteúdo que vai fazer sentido e não como tipo olha gente eu tô aqui comendo arroz e feijão sabe? Eu também faço muito isso por exemplo eu vendo online né? Na verdade assim eu tenho e-commerce e eu vivo do meu e-commerce então hoje e eu compro tudo na internet saudade que eu tenho do Rio de Janeiro que eu fazia mercado pela internet literalmente é que eu não consigo fazer e aí aqui eu compro tudo pela internet e chega as coisas só que às vezes eu tenho preguiça eu junto tudo e abro tudo de uma vez entendeu? Mas eu não correria eu não tenho tempo aí volta e meia eu faço os recebidos pagos então só que qual a ideia dos meus recebidos pagos eu mostro para as minhas alunas que elas podem ver outras maneiras de embalagem outras maneiras como as marcas entregam outras maneiras como as marcas se apresentam e tudo isso gera valor de alguma maneira né? Indiretamente a gente está gerando valor é porque eu recebo muito essa pergunta eu misturo meu perfil pessoal com o da empresa eu mostro minha vida pessoal mostra sem ser chata sem mostrar a calcinha mostra bonitinho mostra alguma coisa que conecta ali com a sua audiência Exatamente acho que é basicamente isso você não mostrar uma coisa chata que ninguém quer saber e tentar de algum jeito estratégico encaixar aquilo ali nos assuntos que as pessoas que te seguem vão ter interesse em ver Massa Ok aqui ó eu vi os recebidos pagos hoje Ok hoje teve recebidos pagos deixa eu te pedir um conselho para a gente finalizar eu vou pedir para você dar um conselho e eu vou dar um conselho também eu vou dar um conselho para a sua galera de infoproduto e você dá um conselho para a minha galera de produto físico fechou? Tá bom Qual conselho você daria para toda essa galera hoje para que eles possam ter mais resultado com os negócios deles? Olha pessoalmente é muito estudo porque eu vejo muito a galera de produto físico e não recebo muita gente que vem até porque as estratégias de lançamento que eu ensino não são só para infoproduto tem também para produto físico e eu vejo muita galera que posta fotos aleatórias a galera que não posta foto autoral e eu fico tipo meu Deus do céu gente se você está postando é porque você tem um celular se você tem um celular não tem desculpa sabe então assim é basicamente você realmente cara entrar de cabeça no seu negócio de verdade estudar se aprimorar começar a produzir conteúdo estratégico voltado para a pessoa que está te seguindo para a pessoa que você quer atrair e criar uma jornada de compra então acho que é basicamente isso assim se eu pudesse resumir tudo que eu penso que eu daria de conselho é isso para a galera realmente estudar porque eu vejo que o pessoal de negócio físico é o que mais parece que tem objeção de estudar porque a galera acha que já sabe tudo acha que o que sabe postar no Instagram sabe marketing sabe e tem outra coisa que eu falo muito a gente está na era onde quem não está na rua mais movimentada do mundo está quebrando qual que é a rua mais movimentada do mundo é a internet se você não está na internet hoje se a sua empresa não está na internet se você não está com o posicionamento da sua empresa feito para aproveitar a onda da internet você está quebrando as minhas alunas que estavam prontas decolaram agora na crise eu tenho aluna que tipo assim a que vendia 10 passou a vender 20 a que vendia 20 passou a vender 50 a que vendia 100 que vendeu 200 e todo mundo batendo recorde na crise porque a sua marca precisa estar na internet se a sua marca não está na internet você está deixando muito dinheiro na mesa simples assim e tem um desafio que eu faço para as meninas é assim primeiro joga seu nome no Google e vê o que aparece segundo joga o nome do seu produto que você mais vende no Google e vê se você aparece na primeira página se você não aparece seu marketing está ruim então tem muita coisa que a gente pode fazer tem muita coisa que a gente pode evoluir e não é porque a gente é pequeno porque a gente é grande porque a gente é isso porque a gente é aquilo outro tem espaço para todo mundo sim cada um vai ter uma particularidade então assim a minha abordagem do marketing vai ser de uma maneira o de outro profissional vai ser de outra então assim a pessoa sempre vai se identificar mais com um do que com o outro com uma abordagem ou com um método então e outras pessoas falam assim quando tudo voltar ao normal eu faço não vai ter normal não vai voltar a ser o que era antes sabe é igual quando você terminou o pessoal está pensando isso desde março é igual quando você termina um relacionamento e fala assim ah mas eu vou voltar com ele que aí a gente vai voltar não volta é igual quando você sai da casa de seus pais e volta para morar na casa de seus pais não é a mesma coisa entendeu não é a mesma coisa é agora se eu pudesse falar um conselho para a galera de infoproduto não sejam amadores sabe e isso acho que vale para todo mundo eu acho que o maior problema dos empresários dos empreendedores hoje é o amadorismo é fazer as coisas pelas coxas é fazer as coisas mal feitas é não se entregar é não é não fazer de maneira profissional é fazer o que dá para fazer sabe e fazer assim ah se não der certo eu procuro um emprego não se você está fazendo é para dar certo ninguém está fazendo para brincar de fazer entendeu esse negócio que as pessoas falam eu vou empreender e se não der certo eu procuro um emprego cara deixa de ser otário você está enganando a você mesmo sacou não existe isso se a gente está fazendo uma coisa se a gente está se dedicando a alguma coisa é para que dá certo e se não deu certo ainda é porque você não fez o que tinha que fazer ainda saca enfim né então eu eu luto por um mercado menos amador é perfeito eu tive o pessoal que nada contra quem vende os e-books e tal mas cara o que a gente tem de pirataria com e-book não está não está na conta sabe então por isso que geralmente até quando o pessoal fala ah o que eu faço para lançar o e-book e tal eu falo cara não começa não lançando o e-book senta e grava um curso você não precisa estar linda maravilhosa para sabe ter todo o seu setup para poder gravar não senta e grava porque vai ficar mais profissional mais humanizado e você vai ter menos chance de pirataria nossa feliz feliz com o nosso encontro gratidão cara eu posso salvar e pedir para editar e a gente salvar uns nuggets com certeza e depois subir para o youtube com certeza posso? claro com certeza então então maravilha ai obrigada obrigada por aceitar o convite eu te agradeço muito obrigada por me ajudar nas coisas que às vezes eu te grito lá o cara me dá uma ideia aqui olha só o que você acha obrigada mesmo ai eu adoro sucesso para você obrigada sucesso para nós com certeza beijão sabe muito obrigada beijo cara tchau 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 eu não conhecia a Camila mas a Carol mas gostei ai que massa tchau 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 tchau